e Shalom graça e paz eu sou pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração nesta oração eu quero apresentar a sua vida a Deus para que Deus realize os seus sonhos tudo que você pretende em sua vida Deus vai visitar Deus vai realizar os seus sonhos todos os impedimentos que atrapalham a você realizar o seu sonho vai sair da sua vida vai cair por terra no nome santo poderoso do Senhor Jesus Deus ele é poderoso para realizar os seus sonhos Deus ele tem poder para abençoar a sua vida e tudo aquilo que segura e atrapalha a sua vida vai cair por terra no nome do Senhor Santo poderoso do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em João capítulo de número 10 no versículo de número 10 que diz assim o ladrão não vencer não a roubar a matar e a destruir eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância amém e amém o senhor e salvador Jesus Cristo ele está dizendo ele está falando aqui que o ladrão não a roubar a matar e destruir a sua vida ele destrói os seus sonhos ele rouba os seus sonhos ele mata aquilo que você deseja em sua vida isto é característica do inimigo de nossas almas mas o o Senhor Jesus ele disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância receba abundância de Deus receba a vida abundante que Deus tem para você receba aquilo que Deus tem para a sua vida financeira para a sua casa sua família os seus sonhos realizados não permite não aceito que o inimigo destrua os seus sonhos que o inimigo não deixe que você alcance aquilo que você pretende os seus desejos os seus sonhos são desejos e os sonhos de Deus Deus também ele quer o seu bem Deus ele quer que você tenha uma vida abundante Deus quer que você prospere nesta terra Deus quer ver você se dando bem nesta terra Deus ele quer o seu bem Deus quer a sua prosperidade Deus quer que você mude de vida Deus quer o seu bem Deus quer que você esteja nesta vida realizada realizado por isso que o Senhor Jesus ele fala que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância tanto na parte espiritual como na parte física como na parte financeira para nós termos prosperidade também Deus ele vê uma vida abundante ele quer realizar desejos e sonhos dos teus filhos você é filho de Deus Deus você ter o desejo do teu coração de ter um casamento feliz é o desejo de Deus também você ter no teu coração você tem uma vida financeira próspera é desejo de Deus também Deus quer que você prospere Deus quer que você se de bem nesta terra nesta vida Deus quer o seu bem Deus quer ver você feliz meu irmão minha irmã então receba a abundância de Deus em sua vida receba aquilo que Deus tem para sua vida nós vamos orar nós vamos declarar isso a Deus e Deus vai responder a sua oração a sua petição os desejos aquilo que você pretende em sua vida você vai conquistar você vai conquistar no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença esta pessoa pai que tem desejos em seu coração esta pessoa a Deus que precisa de uma vida abundante aqui nesta terra como diz a tua poderosa palavra pai que o Senhor vai passando com teu poder que o Senhor Deus vai tirando pai tudo que destrói tudo que tem se levantado contra os sonhos desta pessoa tudo que tem destruído o desejo desta pessoa em nome do Senhor Jesus pai vai tirando todo o roubo do inimigo todo o inimigo todo o inimigo tem lançado tudo que o inimigo tem amarrado sobre a vida desta pessoa todo o mal tudo que o inimigo tem matado os sonhos desta pessoa em nome do Senhor Jesus vai caindo por terra agora vai saindo no poder e autoridade do nome Santo poderoso do Senhor Jesus pai tudo que o inimigo tem destruído tudo que ele tem colocado tudo que ele tem colocado impedimento tudo que ele tem paz se levantado contra a vida deste homem contra a vida desta mulher pai o inimigo tem tocado no casamento nas finanças toda a porta que ele tem fechado todo o mal que ele tem lançado toda a prosperidade Deus que ele tem tirado da vida desta pessoa eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus mal vai embora você que perturba sai agora você que segura a vida financeira desta pessoa vai bater retirada agora você que tem destruído os sonhos desta pessoa sai vai embora em nome do Senhor Senhor Jesus pai que o Senhor Deus visita pai a cada pedido de oração a cada petição aqui nos comentários Deus que o Senhor vai passando com tu um chão vai passando pai com teu poder vai tirando pai todo o mal toda a inimigo que o inimigo tem lançado toda a perturbação que o inimigo tem feito sobre a vida desta pessoa eu repreendo a razão que está sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários vai vai visitando este marido vai visitando vai visitando Deus esta esposa vai visitando pai este ente querido este filho vai vai passando com teu poder com tu um chão vai vai tirando todo o grilhão da vida desta pessoa pessoa todo o mal que o inimigo tem lançado toda a perturbação que o inimigo tem feito sobre a vida desta pessoa eu repreendo agora vai saindo agora vai caindo por terra agora em nome do Senhor Jesus todo o mal toda a seta sua vida está lançado na vida desta pessoa aqui nos comentários que eu repreendo demônio enviado para destruir a vida desta pessoa aqui nos comentários para acabar com os sonhos dessa pessoa aqui nos comentários sai vai embora eu determino caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, Pai que o Senhor Deus vai restaurando a vida, que o Senhor Pai vai restaurando a casa, vai restaurando Deus a família, vai restaurando Pai os sonhos que foram mortos, vai restaurando Pai a fé deste irmão desta irmã, vai tirando Deus todo medo de agir desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai que o Senhor vai colocando as coisas em ordem, que o Senhor Deus vai trazendo prosperidade e paz sobre a vida desta pessoa, que o Senhor Deus realiza sonhos, que o Senhor Deus faça com que esta pessoa alcance o que que ela pretende em sua vida, tudo aquilo que ela pretende, tudo aquilo que ela deseja Pai, que o Senhor Deus manifeste o teu poder e realiza o sonho dela, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos, diga amém e amém. Deus te visitou nesta oração, Deus passou com o seu poder sobre a tua vida, sobre a tua petição, Deus já realizou os seus sonhos, tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida, receba a vida abundante de Deus, receba a abundância de Deus em sua casa, em sua família, em suas finanças, em sua saúde, em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.